Há diversos tipos de incômodos cervicais. Você pode ter incômodos cervicais que podem ser desde uma contratura, uma rigidez súbita, por exemplo, um torcicolo. Você pode ter rigidez cervical decorrente de um impacto, receber uma pancada. Então, houve uma lesão muscular, uma lesão, e que faz com que haja uma resposta do seu corpo de enrijecimento para que evite o movimento e, eventualmente, até o agravamento da lesão. Existe um terceiro tipo, que é, eventualmente, por ficar em uma posição deitada, encostada, em posição irregular, e a sua musculatura, inclusive, para proteger as suas vértebras, as suas articulações, as suas linhas nervosas, enrijece, para que, eventualmente, a posição regular não se agrave ainda mais. E no momento que a pessoa vai tentar sair dessa posição, não consegue dar os comandos de movimento ou de liberação da tensão. Nos três casos, nós temos a musculatura, ela é enrijecida, impedindo o movimento. Existem situações também em que a linha nervosa pode estar pinçada, comprimida, causando uma dificuldade no comando, eventualmente pela dor ou pela própria comunicação nervosa. Vamos tratar aqui a questão da rigidez. Por exemplo, toca-se exige, encontra-se uma rigidez, a musculatura está irregular. Você pode tentar a ação que nós temos falado sobre o micromovimento. Toca-se o local e você busca perceber, é sua mão que está sentindo o seu pescoço, ou é seu pescoço que está sentindo sua mão. Sempre com o pressuposto de que você não está apertando o músculo, só tocando a superfície da pele. A ideia seria nem apertar a própria pele. Muitas vezes, devido a algumas dificuldades perceptórias, é difícil você fazer essa identificação. Então, vamos primeiro para o mais simples. Tenta-se mover. E vou tocando. Encontrei uma rigidez. Não sei se exatamente essa rigidez é a origem da dor, mas encontrei uma rigidez. Então, eu pressiono, não para provocar mais dor, até encontrar o ponto de rigidez. Encontrei o ponto de rigidez, você tem uma possibilidade, uma ação razoavelmente simples. Observe minha mão, meu punho, meu antebraço. Eu vou erguer no meu antebraço. Ao fazer isso, sem aumentar a pressão de onde estou tocando, vai mudando o ângulo com que eu toco. Enquanto realizo essa manobra de mudar a posição do meu antebraço, eu vou buscando mover o crânio cervical. Faço os ajustes necessários para que possa continuar movendo e verifico. Continuando, eventualmente, a mudar o ângulo do braço, do antebraço ou para onde o cotovelo aponta. Vou buscar encontrar um posicionamento na qual o meu apoio, meus dedos apoiando, ajudam a perceber, ou eu, me tornar autoconsciente da região, da linha muscular. Mesmo que se a autoconsciência não venha com clareza das relações de contração e distensão, muitas vezes você consegue liberar a tensão só fazendo isso. Então, procura-se outros pontos de rigidez, toca-se, eu posso mexer, eu estou com dificuldade de virar a cabeça. Então, digamos que eu toco e encontrei. Então, eu mudo de posição e tento novamente. E vejo se, ao mudar a posição, eu consigo melhorar a amplitude. Você pode, estivendo mais prático, você pode ir fazendo em movimentos contínuos, ou você pode tocar, mudei de posição, tento novamente. E vou mudando de posição e tento novamente. Vejo até que ponto há uma resposta do corpo. Esse é um modo. Existe um outro modo de se fazer isso. Você aperta com os dedos. Então, eu toco e eu aperto com os dedos. Comecei a sentir uma ação de dor. Agora, o que eu faço? Eu sinto o ângulo que eu estou apertando e eu movo minha cabeça e minha cervical contra essa área que eu estou apertando. Na medida que eu vou apertando, ou seja, minha cabeça e meu pescoço, que estão pressionando meus dedos agora, eu vou liberando a pressão do dedo, tentando manter a mesma pressão original que meu dedo fazia na região. Então, estou pressionando uma área, eu sinto a pressão, sinto a intensidade. Agora, eu comecei a mexer minha cabeça e meu pescoço nessa direção. Eu vou mexendo, mas liberando os dedos, eu vou mantendo a mesma pressão. Desse modo também, você consegue gradativamente fazer uma liberação da compressão ou da tensão muscular. Um terceiro modo, toca-se, como eu disse, com a sensação do micromovimento, tocando só a superfície da pele. Agora, eu toco a região da nuca também, junto à linha das vértebras cervicais. Então, agora, eu vou mexer minha cabeça contra a minha mão, do mesmo modo que eu mexi contra a ponta dos dedos. Vou mexendo. Começou a querer aumentar a pressão, eu vou regulando a pressão com a minha mão. Agora, na ação contrária, eu vou empurrando a minha mão inteira, não fazendo ajustes no sentido de apertar uma parte que a outra, a não ser que seja para diminuir a pressão. Então, eu vou empurrando a minha mão inteira e deixo o meu pescoço acompanhar. Se eu perceber que não é essa região que incomoda, é mais abaixo, eu toco mais abaixo e empurro a minha mão e deixo meu pescoço. É importante que eu não sinta que não aumenta a pressão num ponto ou no outro. Vai inteiro. Aqui. Desse modo, você cria um certo estímulo. Você está criando uma percepção da área e um comando. Onde houver rigidez, é como se estivesse sendo apertado por um comando indireto. Seu corpo, você corpo, libera a tensão. Para quem tem mais dificuldade, provavelmente o meio mais fácil é eu posso apertar a área e empurrar. Minha cabeça, pescoço contra. Lembre-se, eu toco onde está rígido, onde está incomodando. Encontrei? Não, é uma pressão muito forte. E agora, ao mesmo tempo que eu vou devagar, cabeça e pescoço, eu vou controlando com os dedos para que não haja um aumento da pressão. Eu posso tocar os dois lados ao mesmo tempo. A sensação é que essa mão empurra o pescoço, meu pescoço vai cedendo, a outra mão vai cedendo. Digamos que eu senti esticar esse lado. Eu senti esticar. Eu posso tocar esse lado com a mão inteira, se for uma área muito grande, só ponta de dedos não basta. Agora, eu empurro com a mão. Com essa mão, eu empurro. Meu pescoço vai cedendo num tempo e velocidade que impede que haja um aumento da pressão. E eu vou trabalhando com a outra mão na mesma relação. Esse tipo de ação, ele cria um tipo de resposta somática que vai liberando a tensão. Isso pode ser feito em vários ângulos, em várias direções e sentido. Por exemplo, eu sinto uma pressão na linha posterior, na nuca, ou mesmo nos trapézios. Eu posso tocar com a ponta de dedos. Aperto. Senti a rigidez. Agora, eu faço um movimento de retornar. Vou sentir um aumento de pressão, vou diminuindo a pressão dos dedos. Vou empurrando os dedos e vou mexendo cabeça, pescoço, para que a pressão não aumente. Ao fazer esse movimento, vai se perceber uma mudança na sensação. Eventualmente, no começo, exige um volume maior de repetições para se conseguir. Esse tipo de ação, você pode fazer com uma mão em garra. Você aperta. Aperta. Existe uma rigidez bem na base nuca. Então, eu aperto. Senti onde está a resistência. Movo para um lado, sempre com a ideia de ceder. Se eu movo para cá, meu dedão vai cedendo e meus dedos, então, dedão cede e os demais dedos acompanham. E vice-versa. e tendo a fazer uma repetição um número X de repetição. 3, 5, 10, 12, 20 repetições. Em geral, quanto menos prática, mais repetições é necessário. Se a rigidez, ela já não está tanto no pescoço, ela está mais na linha do ombro, eu posso fazer a mesma coisa. Eu toco suavemente. eu vou erguendo o meu ombro. Quando erguer o meu ombro, eu vou regulando a pressão da mão. Vou descendo o ombro sem mudar a pressão da mão. E vou verificando se vai gradativamente liberando a pressão. Eu posso mexer os dois ombros e verificar se mudou a sensação de soltura. tente esses movimentos e verifique qual a condição. Lembre-se que sempre todos eles passam pela mesma ideia. O ideal seria você sentir, perceber, se é a mão direita que sente ou a mão esquerda que sente. Se é a mão que sente o pescoço, se é o pescoço que sente a mão. Em muitos casos de rigidez, seja pescoço ou outra parte do corpo, o simples fato de você identificar é minha mão que sente o pescoço, é meu pescoço que sente minha mão. Só o fato de você fazer esse tipo de ação, transfere mão pescoço, mão pescoço, já tem de resolver. A ideia da propriocepção, nesse caso, é o que rege a questão. A ideia de um comando indireto ou percepção indireta é o que rege a questão. A relação da imagem corporal, quando ela se reconstrói de uma maneira mais plena, mais detalhada, consegue uma condição de aumento da eficiência do uso de si mesmo. Experimente e veja. e veja. E veja.